Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Agora são 9 horas da manhã e estou indo para a gravação do Rodrigo Faro e vocês vão acompanhar comigo todos os bastidores, ok? Olha aí essa equipe, limpando o nariz. Já carregamos e agora nós estamos saindo para a Record, hein? E vai vir! Já estamos aqui na Record, todo mundo aqui, ó! Todo mundo pronto! Tá gravando? Tá! Já acabou com a minha filmagem! Sim? Não, não! Não, peraí! Já está atrapalhando! Peraí! Peraí! Agora é isso agora! Pode ver? Peraí! Ó, tem um perdido ali, ó! Aquele da peruca vermelha! Malhaço do Mario Camilla! Assassino! As piscas da peruca! Ah! Bom! Abulho! Eu peguei a boa! Daqui a pouco a gente entra... Já tá rolando o programa! Então, pode chegar! Mário Camilla! Seja bem-vindo ao... O que você vai fazer? O que você vai fazer? É o número de pré-transporte, certo? E eu vou te chamar! Combinado! Beleza? Então, vamos lá! Tá tudo incognado! Então, me dá esse microfone aí! Ó! Você vai... Você vai pensar no teu pai, na mágica, aí de repente quem vai aparecer? O pai dele! Usando toda a sua força! É fraco ou é forte o plástico? Cara, é impossível! É impossível! É impossível ouvir! Desse jeito ele fica bem resistente! Muito! Muito! Sensacional! 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 Olha! Olha! Vem cá, Buquinho! O que você vai tentar fazer nada? Já que você tá aqui mesmo? Vamos tentar fazer nada Vou fazer uma coisa aqui, porque o Mário está falando que ele é bom mesmo, eu quero ver se ele é bom mesmo. Deu tudo certo, não deu Rodrigo? Ok, ok. Tem outro que me sai do banheiro ali, ó. Tá fazendo cocô. Mais um fim de gravação aqui e nós estamos indo pra casa. Diretamente na Rede Record, Mário Caminha, assistam. E o palhaço do Circo do Soleil. Dia 17, hein? É, sem medo. Vamos. Faz uma palhaçada aí. Terminando mais um vídeo, o caminhão indo embora, só sobrou o Junior, o Darlan. Eu já recebi. Falou, tem mais. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti